Dede Bruno Valeriano Me enganou A gente não conseguiu se entender, você me abandonou E agora estou sozinha sem você sofrendo pra valer Amor eu quero tanto te encontrar, preciso de você Vem que eu quero te amar, você é o sonho que eu quero sonhar Noite de amor, você vai me dar, vou matar a sede, sede de você E agora eu sei o quanto você faz, parte do desejo que eu quero demais Amor não é assim, me trata uma mulher, tem que dar carinho, tudo que ela quer E agora vem, que eu quero te amar, você é o sonho que eu quero sonhar Noite de amor, você vai me dar, vou matar a sede, sede de você E agora eu sei o quanto você faz, parte do desejo que eu quero demais Amor não é assim, me trata uma mulher, tem que dar carinho, tudo que ela quer pra viver É toque geral, falando de amor Nosso caso não acaba que você se enganou A gente não conseguiu se entender, você me abandonou E agora estou sozinha sem você sofrendo pra valer Amor eu quero tanto te encontrar, preciso de você Vem que eu quero te amar, você é o sonho que eu quero sonhar Noite de amor, você vai me dar, vou matar a sede, sede de você E agora eu sei o quanto você faz, parte do desejo que eu quero demais Amor não é assim, me trata uma mulher, tem que dar carinho, tudo que ela quer E agora vem, que eu quero te amar, você é o sonho que eu quero sonhar Noite de amor, você vai me dar, vou matar a sede, sede de você E agora eu sei o quanto você faz, parte do desejo que eu quero demais Amor não é assim, me trata uma mulher, tem que dar carinho, tudo que ela quer pra viver Música 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 Legenda por Sônia Ruberti